Olá, eu sou a Eide, consultora de negócios da Construtora União. E hoje eu estou aqui na cidade de Pindorama com os nossos clientes, Matheus e Ingrid, que estão realizando o sonho da casa própria. Matheus, conta um pouco pra nós como foi a sua vinda até aqui, como foi a sua chegada à Construtora União. Fala pra gente como está sendo realizar o sonho da casa própria. Pra mim, desde o começo, está sendo ótimo. Então, assim, um bom atendimento até hoje, né, sempre tirando as nossas dúvidas, que a gente sempre teve dúvidas, sempre vocês conseguiram, né, assim, satisfazer as nossas dúvidas. E pra mim está sendo ótimo, né, pra gente realizar o sonho da casa própria, é algo muito sonhado por nós, né, e graças a Deus estamos conseguindo. Estamos começando já, né, a fase de construção praticamente, e é isso aí. Muito obrigada, Matheus, obrigada, Ingrid, obrigada a todos vocês. Construtora União, você sonha e nós realizamos.